As duas mortes mais recentes foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de Anápolis. Um homem e uma criança morreram por complicações da gripe. Enquanto isso, a vacinação contra o influenza em Goiás acelerou um pouco e já atinge quase um milhão de pessoas. Mas isso representa apenas 34% da população a ser vacinada. A meta é 90%. O que a gente tem percebido é que a circulação viral tem acontecido de casos de H1, N1, de influenza B. E é exatamente os vírus que contém na vacina, ou seja, que protege. Então as pessoas precisam se vacinar à medida que as pessoas se protegem. Se eu me protejo, se eu protejo a pessoa que está próximo de mim, a gente vai conseguindo diminuir essa circulação. Então, ou seja, a vacina é segura, é efetiva, é contra realmente os vírus que estão circulando. A gente tem um percentual de mais de 80% de efetividade da vacina e essa proteção dura cerca de 10 meses. A vacinação foi antecipada e ampliada para todas as faixas de idade a partir dos seis meses. E faz todo sentido. As 19 mortes ocorridas em Goiás atingem idades variadas. Três das vítimas tinham menos de dois anos de idade. Três entre 10 e 19 anos. Duas entre 20 e 39 anos. Três entre 40 e 49 anos. Outra entre 50 e 59. E sete na faixa mais atingida, acima dos 60 anos. Com a chegada do frio, as pessoas ficam mais expostas ao vírus influenza. À medida que o tempo vai ficando mais frio, isso propicia mais a circulação, a imunidade também da população diminui. E aí é onde tem uma maior circulação do vírus. Não existe remédio para gripe. Em geral, a doença cumpre um ciclo e desaparece. Mas pode complicar e virar uma pneumonia, por exemplo. E castiga demais a pessoa quando não mata, como a gente já viu. Atacar o vírus com a vacina é a opção mais inteligente e única. Uma das formas de prevenir é através da vacinação. Então, a gente está em plena campanha de vacinação contra a influenza. Os postos de vacinação de Goiânia estão abertos. As vacinas estão chegando. Então, vacinem as crianças. A vacinação é liberada para todas as crianças acima de seis meses de idade, com ou sem comorbidades. Então, levem as crianças. Goiânia tem vários postos de vacinação. Não tem praticamente nenhuma contraindicação para vacinação contra a influenza. E é extremamente importante para evitar casos graves. Goiânia tem 58 pontos de vacinação. Certamente, um deles é perto da sua casa ou do seu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.